Fala pessoal, professor Jefferson Rommers, seja muito bem-vindo a mais uma aula do mini curso de editor Nano. E será que tem como usar o corretor ortográfico aqui no Nano? Bem, pelo título aí da aula você já sabe que dá, né? Só fazer aquele suspense. Vamos lá, vamos abrir o Nano aqui. E vamos abrir o Naninho. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vamos botar Legião, tá? E vamos usar aqui o corretor ortográfico no Nano. Como que se usa? Ctrl T. Porém vai dar um erro, tá? Olha lá, o Ctrl T. Opa, deu um erro. Qual é esse erro? O que eu preciso para funcionar o corretor ortográfico aqui no Nano? Eu preciso do GNU Aspel, tá? Esse cara, ele é um corretor. E eu preciso também de uma, tipo uma biblioteca, né? Que é para português do Brasil. Para fazer a tradução para português do Brasil. Se você usa aí o Debian e derivados, Ubuntu, Linux Mint, Elementar e todas essas distribuições aí que são derivados do Debian, né? Que usa o APT. Você tem que instalar esses pacotes. Deixa eu ver aqui as vagades. É o Aspel, Aspel BTBR e o Lib Aspel 15, tá? Esses caras aqui. Eu tive que anotar porque, né? As memórias aqui não são de ferro também. Então esses três caras. Você é só botar um APT install aí nesses três caras aqui. E ele vai fazer a instalação, tá? No Slackware, eu tenho uma notícia boa para vocês. O Aspel já vem aqui por padrão, tá? No Slackware. Ah, legal. Mas precisa desse cara aqui. Dessa biblioteca para a tradução português do Brasil. E o que a gente vai ter que fazer? Temos que compilar e empacotar, tá? Então se você usa o Slackware, a gente vai ter que fazer esses caras aí na mão, tá? E se você quiser, depois, se você gostar desse esquema aí de compilação, empacotar, tem um mini curso meu aqui que fala sobre compilação, tá? Em geral. Depois no final a gente gera pacote para o Slackware. Mas beleza. A gente vai ter que entrar no site aqui e vai ter que fazer isso aqui na mão para funcionar, né? Senão não vai funcionar. Então eu vou entrar no meu browser aqui e vou entrar no site aspel.net, né? Então aspel.net. Aí, ó. Gnu Aspel, tá? E aí o esquema começa a brincar. Eu vou ter que vir aqui em cima, ó. Logo aqui embaixo, ó. Available, Available, Dictionaries, tá? Forg no Aspel. Então são os dicionários, né? Português do Brasil, por exemplo. Eu vou ter que clicar aqui nesse cara aqui, né? Vou ter que clicar aqui sem dó, sem piedade. Dictionaries. E vou ter que achar aqui o português do Brasil, tá? Deixa eu vou lá para baixo. Vamos ver onde está esse cara aqui, português. Aqui, ó. Brazilian Portuguese, tá? Português do Brasil. Temos o português aqui de Portugal também, tá? Então vamos pegar o Aspel 6 aqui do lado, né? Esse link ponto tá bom de BZ2. Vai começar a baixar. Bem pequenininho, ele não é grande não. 845kbyte. Baixei e já era, tá? E aí o esquema começa... A brincadeira começa agora. A gente vai ter que compilar e vai ter que empacotar depois, tá? Então essa aula vai ficar um pouco longa, né? Vamos lá. Vamos entrar aqui no diretório Downloads. E dar um tar... Deixa eu ver o tipo do arquivo. BZ2, né? Então tar, xvf, aspel 6, papapá, tá? Ele vai desempacotar. Vou entrar aqui no diretório aspel. E tá aqui os arquivos. Já temos configuring aqui da vida, né? Ponto barra configuring. Vou dar um help aqui. Olha, ele não tem nada aqui. Ele não tem nada. É só pegar e configurar. Então vamos rodar aqui o configuring. Ah, tá. Então eu não vou precisar empacotar não, meus amigos. Não vou precisar empacotar. Eu achava que precisava empacotar, mas não. Quando a gente pegar e instalar ele, Ele já vai pro diretório do aspel aqui, bonitinho. Depois, se eu precisar remover o aspel, Ele vai remover, tá? Melhor ainda, né? Então vou rodar um make aqui. Beleza. Aqui um arg, né? Que ele deu só um aviso. Mas nada de importante aqui. E vou dar um make install. Mas eu vou precisar agora do root, tá? Eu pensei que precisaria empacotar e tal, Mas não vou precisar, né? É só compilar rapidinho aqui. Make install. E já era, cara. Já copiou tudo, fez tudo o esquema. Rapidinho, né? É isso aí, tá? Beleza. Agora vamos abrir o nano de volta. Nano legião. Tá aqui. Ctrl T. Opa, ele deu o erro ainda. Mas a gente vai ter que configurar agora, tá? Agora que vem a brincadeira. Beleza? Lembra aquele arquivo de configuração que a gente tem o global e o local, tá? A gente vai... Como a gente configurou na última aula o local, a gente vai tirar lá, descomentar um cara. Então nano.nano.rc, tá? Eu vou ter que tirar aqui um cara, descomentar na verdade, que é o spiel, tá? Pra ele ter a funcionalidade correta. Cadê ele? Não passei ainda, né? Aqui, ó. Set Spiller Aspel, tá? Esse cara aqui. Então, vou descomentar. Ctrl O. E agora vamos rodar o nano de volta pra ver se vai funcionar. Ctrl T. Ah, moleque. Agora funcionou, tá? E aqui é o dicionário, tá? É... Bom, eu acho que cria que aqui não vai ter nada de errado, né? Deixa eu dar um B aqui de abort. Deixa eu botar umas coisas erradas aqui. Vamos ver aqui. Não. Aprendi. Sujo. Vou botar sim. Ser. Vou botar umas coisas erradas aqui. Casa com Z. Reis com Z, tá? Vamos ver aqui. Ctrl T. Beleza. Aqui ele mostra a parte do dicionário. Então, eu posso só teclar aqui. O I, né? Pra ignorar. O R pra substituir. O A pra adicionar. O B pra abortar. Pra sair, tá? Eu tenho o X aqui pra sair, né? Pra abortar, na verdade. O X pra sair. O L pra adicionar maiúsculos. O S pra substituir todos. Todas as ocorrentes aqui. Que ele achar aqui o I pra ignorar todos, tá? Eu vou botar aqui como ignorar. Então, o I. Então, essa é a tecla I aqui. I, ele vai pro próximo. I também vou ignorar. Ele só achou isso de errado? Ah, não. Ah, não aqui, ó. O não sem o tio, né? Então, um. É só apertar um aqui, ó. Ele já apareceu o não aqui com o tio. Beleza. Aqui não era pra ir. Vou botar como ignorar aqui. Não sei porque ele não tá indo. Ignore. Sujou, né? Sujou. Sujou. Sete aqui, ó. Número sete. Então, sete aqui sujou. Aí, já tá substituindo. Ser. Ser dois aqui, ó. Achou dois aqui. Dois. Casa. Vamos ver se tem o casa aqui. Casa, casa, casa. Ele não achou casa. Casa ele não achou. Agiu. Vaza, caixa, ganza. Caba, caca, cada, caga. Não achou casa. Mas, beleza. Vou adicionar aqui. O A pra adicionar na lixa aqui do português. Reis. Reis. Vamos ver se ele achou reis aqui. Reis, número seis. O casa ele não achou, né? Seis. Substituiu. Tá no difícil ainda. Ele voltou pro difícil. Ele só achou isso aqui, tá? Difícil. Vamos ver aqui. Vamos dar um X pra sair. Deixa eu ver aqui. O casa ele não achou com Z, né? Geração. Vamos botar aqui sem ser cedilha. Vamos ver se ele acha. Vamos botar mais coisa. Ah, difícil aqui. Não aprendri. Aprendi. Aprender. Não. Não aprender. Não aprende. Assim vai dar certo, né? Revolução. Sem o tio. Legião. Sem o tio. Nação. Sem o tio. Anos. Vamos botar assim. Contra o T. Ele vai começar. Aqui o ID ignorar. Pra ir pro próximo ignorar. Aqui ele não tá indo, né? Ignorar. Agora ele foi. Geração. Geração tá certo, né? Geração. Ah, tá assim o tio, né? O C. Cedilha. Três. Então, achei. Ele foi por esse difícil. Vou botar como adicionar aqui. Adicionar pra preparar. Aprender. Então, tem. Não é difícil aprender, né? Um. Revolução. Um também. Religião. Um. Nação. Um. Difícil. Difícil aqui não tem nada. É isso aí. Vou brincar bastante. Vamos ver o que mais tem aqui. Que eu posso achar de errado. NanoCookies. O que é o Cookies aqui? Esse aqui não tem nada. Ano. Aí. Pronto. Vamos pegar esse aqui. Ctrl T. Ver se ele acha aqui. Dic. Não. Vou ignorar. Também. E assim a gente pode olhar, né? Vasculhar. Wi-Fi não. Não tem nada. Mac Wanderers. Não tem nada. Nada de errado nesse texto. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Documentos. Editor Browser. CD. Deixa eu ver aqui. Nano. Editor Browser. Não. Não tem nada, cara. Não tem nada. Documentos. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho um site aqui. Ou não. Deixa eu ver aqui. NanoMD. Ignoraram. Ignoraram. Ele achou. Esse aqui eu posso adicionar. Fácil. Opa. Achei uma palavrinha errada, né? Sem acentuação. Então, um aqui. Aqui. Ignorar. I. 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 Colisões. Opa. Vou botar de volta aqui. Colisões. Um, né? Troquei. Pronto. X. Sai. Control. Ou control S, né? Isso. Voltei. Tá? E assim por diante. Assim a gente faz essas brincadeiras. Isso aqui precisava empacotar, gente. Precisei que... Eu achava que precisava empacotar, mas não, cara. Não precisava empacotar. É uma pena, né? Porque ia ser uma brincadeira a mais aqui. Mas vejamos como é fácil. Então, só pegamos, configuramos. Ele já configurou. Achou o diretório. Compilamos e damos, né? Então, ponto barra config. Remake e make install. Ele já foi lá e instalou. Quando a gente remover o aspel, se remover, ele vai sair fora também, tá? Bom, eu tenho o upbox aqui, que é um programa. Vamos ver se eu tenho alguma task aqui. Eu tenho. Tenho alguma task, sim. Vamos ver lá. Ideia, slack array. Vamos ver aqui. Vamos, beleza. Control T. Vamos ver se tem alguma coisa errada aqui no meu texto. Tem umas coisas em inglês que ele não acha, né? Normal. Gui. Tudo certo. Até o texto, até o momento. Comuns, né? Comuns, 3. Estava errado. Beleza. Legal. Vou voltar aqui. I. Ignorar. Então, eu estou apertando I, né? É só a gente vendo aqui, ó. Estou apertando I para ignorar, tá? Porque aqui está certo, né? Diálogo. Eu posso adicionar, inclusive, no adicionar. Então, se eu apertar A, ele vai ficar adicionado. Ó, vanilha. Vai ficar tudo adicionado. Ó, upstream. Pets. Aí, depois ele não acha mal. Slackware. Ó, A. Estou apertando A, tá? Scripts. Tarbo. Tgz. Txz. Tbz. Depois ele não enche mais o saco. Bdf. Estou adicionando tudo para o dicionário, ó. Patrick. Vooker. Ding. Ó, estou adicionando. Tá? Aqui está tudo certo, né? Control. Nano. Ideias de vídeos. Vamos ver se eu tenho. Ó, aqui está tudo certo. Vamos achar aqui um texto para a gente ver. Vamos brincar um pouco. Vou botar aqui textos, textos escritos, escrito errado, por exemplo. Vamos ver se a gente achou alguma coisa. Texto para corrigir a ortografia. Beleza. Bom, aqui é, não dá, né? Vamos ver aqui. Vou botar aqui texto para corrigir a ortografia. Eu uso ortográfico. Vamos ver aqui. Três textos para escrever. Isso aqui é coisa para criança, velho. Pô, eu queria um texto tudo errado, que a galera escreve errado pra caralho. Mas não tem nada, cara. Mas é isso aí mesmo. Bom, eu vou pausar e já retorno. Vou ver se eu acho alguma coisa. Beleza. Estou com o texto aqui, né? No P, vou colar e estou com o textinho aqui para a gente dar uma olhada, né? Contra o T. Routo, vou adicionar na lista aqui. Índice, ó, o índice está errado. 1, substituir, né? Substituir pelo 1 aqui. Nick eu vou adicionar, porque depois eu não mexo mais o saco. LS também. Firula, né? Firulinha. Firulinha não tem, ó. Tem que ser firula. Então, 1 aqui, né? Mistério, sem acentuação. Então, 1 aqui é comando original. Isso aqui eu vou dar 1 e ignorar, tá? Opções. Opções ele não achou aqui, ó. Opções em maiúsculo ele não achou. Deixa eu ver o R aqui. Tá? Então, substituir com opções, ó. Variável, tá? O acentuação errado, ó. Tem que ser no A lá, né? 1. Lá, lá, lá. Lá em cima. Mas tá bom. Aqui tá certo, né? Pra ser o portuguesão, né? Silveirão. Beleza. Também, também, beleza. É o jeito que a gente escreve, né? Bash, R, C, Rome também. Tá certo. Bash, tá certo. Shell, Problems, Teacher. Tá em inglês. Bash, tá ok. Detalhezinho. Detalhezinho. Então, dois. Aqui. Pronto. Detalhezinho. Detalhadinho. Detalhe. Beleza. Deixa assim. Tá falando, tá falado. Mas é isso, galera. Então, esse é o corretor. Então, Ctrl T pra ativar, tá? Legal, né? Então, a gente tá bem mais tranquilo agora. Não precisa mais sair nem do... Uma vez instalado, já era, né? Você não precisa mais... Não precisa mais fazer mais nada aqui, tá? Você não precisa mais pegar e... Porra, fez o texto, você tem que sair do Shellzinho pra ir lá no internet, achar um corretor pra fazer a troca e ver o que que tá errado, se o texto tá errado ou não, enfim. Agora, a gente tem um corretor aí que ele quebra um galhinho ali no nano, tá? Que é o Aspel, o Gino Aspel, tá? Bem fácil de instalar. A gente viu que é bem tranquilo aqui no Slackro ou qualquer outra distribuição que não tem um pacote. A gente sabe que no Debian é bem fácil de instalar, né? A gente precisa do Aspel, né? Instalar do Aspel, traço PT, traço BR e o Lib Spill, né? Spill 15, tá? Como eu disse no começo do vídeo. Então, bem tranquilo, tá? Bem, bem tranquilaço. No Debian é bem tranquilaço e no Slackro aqui também bem tranquilaço. Fechou? Muito obrigado por ver, né, esse mini curso. Lembrando que pode ter incrementos esse mini curso, então dê sempre uma olhada. Pode ser que tenha novas aulas aqui, né? Sempre tem um começo, mas um fim talvez não seja agora, tá? A gente sempre vai estar incrementando aí. De repente vem uma nova versão que tem bastante coisa ali, a gente vai incrementar nesse curso. Uma vez que você sabe adquirir esse curso, é vitalício, é seu. Você pode baixar pro seu computador, ver quando quiser. Se vir mais aulas vai estar disponível pra você também, porque você adquiriu esse curso e esse curso já é, já, já, você vai ter todo ali o esquema pra ver esse curso. Fechou? Muito obrigado, até o próximo vídeo talvez. E a gente, a gente fica, fica por aqui. Valeu galera, até a próxima e fui!